E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao DCS World AV-8B Searer, estamos terminando nossos vídeos de foguete do Searer que estou atualizando. Vamos usar o foguete WTU-1B, a princípio é aquele tipo de foguete que você não usa para nada, deixa eu ver se ele está aqui já, é que não achei quase informação nenhuma dele, isso, WTU-1B, deixa eu ver aqui na nossa pesquisa na internet, deixa eu ver, deixa eu ver, não, Hidra, não, 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 WTU-1, peraí, isso que vai demorar, deixa eu achar outro lugar aqui, acho que eu acho em um lugar fácil aqui, acho que foi aqui aqui na Equipage, bem aqui embaixo, WTU-1B, prática inerte nenhuma, descrição nenhuma, peso, carga útil e inerte, então a princípio deve ser aquele tipo de foguete que não serve para nada, mas está aqui né, fazer o que? Vamos usar ele, vamos usar ele rapidinho aqui pessoal, e a princípio eu acho que esse é o penúltimo vídeo, vamos carregar aqui, WTU-1B, vamos ver como é que funciona esse foguete WTU-1B, WTU-1B, vamos ver para que que serve esse foguete Beleza, beleza, beleza Tudo configurado, só ver a cara dele É filho, ainda bem que é um dos últimos, DCS World, AV-8B-SR, fazendo vídeo de armamento Atualizando né pessoal, tinha tanto foguete, falei vou dar uma olhada nesse foguete para ver como é que eles estão funcionando, a princípio eu acho que eu coloquei todos, falta um fodão que eu deixei por outro, que eu não sou bobo né, vamos ver esse aqui então Só descer ali e dar uns tirinhos, pera aí, já que tem 7, vamos lançar 3 Lembrou ímpar? Não, 7, 7, 14, parra, vamos lançar 8 Vamos ver como é que vai dar Ó, deixa bem pessoal, vamos lançar 4 foguete Vamos jogar em cima de um alvo, vamos ver o que que vai dar EWT-1B, esse é o nome da peça Você pode carregar 14, então a princípio ele deve ser um foguetão, que faz alguma coisa né Com um nome bonito desse Vamos jogar nos caminhãozinhos primeiro, que é o mais fraco Que é o alvo maior lá Vamos mirar, vamos mirar, vamos mirar É, quando acerta o chão, a lábia Nem fez cócega Eu falei pra você que é aquele tipo de foguete que não serve pra nada Ou então ele não tá, como é que fala? Modelado aqui pra aragi né Aê Rapaz, nem riscou o chão Ali Porcaria Bora lá, vamos tentar de novo Às vezes é a minha pontaria que é ruim né Mas não fala que é o foguete que não serve né Ou então ele não está modelado aqui no DCS Vamos tentar de novo Vamos atirar naquele tanque Aí nós dá só mais uma passagem Vamos descarregar os 10 Espera aí Duas rajadas de 5 Agora é sério, agora o bicho vai pegar Uma rajada Duas rajadas Ainda levei um tiro de graça Olha lá Nossa senhora 14 foguete 14 14 14 foguete É que é o nome da peça Espera aí Opa, você não Você não Ah, aqui ó É É WT1B Aqui é tipo de foguetinho que não serve pra nada Inerte Prática Nenhuma Nenhuma É a única informação que eu consegui dele Deixa eu ver isso aqui Não Espera aí Vou abrir a barra aqui Hydra Não Não É pessoal Não tem jeito não Eu tentei Mas Não achei nada Deixa eu ver isso aqui Não Esse aqui é o Google Pelo amor de Deus Presente Deixa eu ver isso aqui Não Deixa eu ver isso aqui Vamos parar por aqui pessoal Senão o vídeo fica longo PCS AV8B S-Ré Fazendo teste de foguete Como vocês viram aí Essa peça aqui Não serviu pra nada Esquece de dar o joinha De assinar o canal não Pessoal Se não me engano O último vídeo É daquele Eu acho que é o melhor O único foguete Que funciona bem aqui Por isso Acompanhe aí Próximo vídeo Fui Próximo vídeo 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 Abertura